Quem é Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo homenageado pelo Google nesta sexta? Olá, pessoal! Hoje o doode do Google está celebrando o aniversário de um dos principais pesquisadores da psicologia positiva, Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é conhecido por desenvolver o conceito de fluxo ou flow, um estado de espírito em que uma pessoa fica completamente imersa em uma atividade, experimentando uma sensação de bem-estar, foco, prazer e realização. Nascido em 1934 em filme, então parte da Itália Imperial, Csikszentmihalyi enfrentou dificuldades financeiras devido à crise econômica após Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele superou essas adversidades e se tornou um renomado psicólogo. Em 1990, ele publicou o livro Flow, A Psicologia da Experiência Ótima, traduzido para mais de 20 idiomas, que recebeu elogios de líderes empresariais, presidentes e treinadores esportivos por suas percepções científicas. Além de sua contribuição acadêmica, Csikszentmihalyi foi professor distinguido de psicologia e administração na Claremont Graduate University, nos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, ele fundou e co-dirigiu o Centro de Pesquisa sobre Qualidade de Vida. Csikszentmihalyi também foi reconhecido internacionalmente, sendo membro da Academia Americana de Artes e Ciências, e recebeu prêmios prestigiosos como o Prêmio Clifton's Trentes e o Prêmio Sashini. Hoje, celebramos não apenas o aniversário deste notável psicólogo, mas também a influência positiva que ele teve em nossa compreensão do bem-estar e da realização pessoal.